Diretamente aqui da Yamaha, direta essa tuba. Quem sabe, quando eu tô aqui, a gente vai conhecer foguete no vídeo de hoje. Yamaha Traser 900 GT. Galera, vamos mostrar detalhes por detalhe dessa máquina. Vamos falar um pouquinho sobre pontos negativos e também positivo. E o principal é sobre ficha técnica. Vamos começar falando pelo que interessa. Ela possui um motor de 4 tempos, com 3 cilindros, 4 válvulas por cilindro, DOHC. Ela possui 115 cavalos de capacidade e 8,92 kg de torque. Vai dar tudo que dá. Então, vocês já sabem, se possui o mesmo motor da MT-09, dá pra entender que isso aqui é um canhão, né? A MT, cilindro da MT, mestre do torque, aqui é a mesma coisa. Uma moto extremamente leve, com uma capacidade extremamente ordinária. Porque isso aqui, velho, isso aqui é canhão demais, galera. Com aproximadamente 210 kg ela pesa e um motor extremamente forte. Essa moto aqui entrega muita capacidade, galera. Tipo, demais de capacidade. Vou dar um giro aqui pra vocês verem ela agora. Olha só o quanto que essa moto aqui é linda, rapaziada. Ela possui um farol full LED. A única coisa que não é LED é a seta dela, que é uma seta analógica, né? Olha os detalhes dessa moto, as carenagens dela, o quanto que ela é linda. Até o produtor de manete é da mesma cor. A bolha possui ajuste, tanto pra cima quanto pra baixo, né? A suspensão dianteira dela possui um garfo telescópico invertido na cor dourada. Olha como que é lindo. E já a suspensão traseira dela é uma suspensão monoshoque com link curso de 130mm, ajuste de pré-carga da mola e de retorno. Ou seja, dá pra regular, galera, um pouquinho da suspensão dela traseira. Tanto a suspensão como no banco, né? E isso aqui é pra regular um pouquinho o ajuste do banco, galera. Pode reparar aqui, ó, tem um curso aqui, né, que dá pra regular os níveis desse banco aqui. Olha aqui como que essa moto aqui é completamente tecnológica, velho. Eu não vou mexer muito, porque eu não entendo muito dessa parte de regular, sim, galera. Mas regular e deixar a posição que vocês bem entender. E pros idiotas de plantão, essa moto aqui é somente a gasolina, pelo amor de Deus. Não vai colocar etanóis aqui nessa moto, não, aqui, não, pelo amor de Deus. É somente a gasolina, viu? Muita gente já vê, acho que me pergunta isso. É, gasolina ou etanol? Rapaziada, é só gasolina, tá? Pelo amor de Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse tancão dela. Ela possui um tanque de 18 litros. Olha o tamanho desse tanque. 18 litros, sendo 2,6 litros de reserva. E por incrível que pareça, os acabamentos desse tanque aqui é somente em metal. Não possui nada em plástico. Aqui é somente tanque exposto mesmo, é metalzão. Nervosa. A posição de pilotar é essa daqui, galera. A visão, ó. Uma moto extremamente confortável e leve, véi. Sério, em compensação com a F850, essa moto aqui é uma titã. Tão leve que essa moto aqui é. Uma delícia, deve ser de pilotar essa daqui. Pra quem estiver interessado, super recomendo, galera. Olha só. Que visual, um painelzão TFT. Eu não vou ligar o painel dela aqui agora, porque o pessoal não está com a chave aqui no momento, galera. Mas eu vou colocar algumas imagens aqui desse painel em funcionamento. E pra mim, que eu tenho 1,85 de altura, essa moto se encaixou muito bem. Olha aqui, galera, minhas pernas. Minhas pernas estão completamente em boas posições. Olha aqui, eu não estou na ponta do pé. Se adequou muito bem. Ou seja, pra quem tem a minha altura ou talvez mais alto, essa moto vai ser muito confortável. Até pra quem tem, que eu, 1,78, 1,76, vai ser muito confortável. Ela possui uma embreagem multidisco, banhada a óleo, pra quando dá aquelas reduzidas, não travar a roda. Então, esse aqui é bem suave. Aqui pode reduzir, que não vai brecar de uma vez, não. Porque aqui possui segurança mesmo. E amarra e amarra, né? Não tem como. Eu estou fissurado em amarra, velho. De verdade. Essa moto aqui é a minha terceira preferida, galera. De verdade. Por incrível que pareça. Ela possui um campo de seis marchas. Até marca aqui, ó. Muito toque. E ela possui uma tecnologia que eu nunca vi, que é essa troca de marcha no automático, conhecida como kick shift, só pra cima, galera. Então, é só colocar algum modo aqui e ir mandando marcha pra cima, no automático. Nem precisa de embreagem pra fazer isso. Isso é muito top, né? E tanto como a roda dianteira, como a traseira, ambas possuem aro 17. Pneu dianteiro e traseiro não possui câmera. Vamos falar agora um pouquinho sobre segurança. O freio dela é duplo disco flutuante e ventilado de 298mm. Pinça deslizante de dois pistões com ABS, galera. Esse é o freio dianteiro dela. Olha isso. Top. O ABS dela fica localizado na parte de dentro. Roda em liga leve. Muito completa essa moto. Essa suspensão na cor dourada tá roubando a cena. Não tem como, hein? Já o freio disco dela traseiro. É um disco ventilado de 245mm. Pinça deslizante de um pistão com ABS. Olha aí o design. E já sabe, né? Zero a zero. Tem a marquinha aqui, ó. Zerado, galera. E vamos falar um pouquinho sobre o consumo. Se vocês é aquele tipo de piloto que só anda no 12, anda malemar em primeira e em segunda, malemar em segunda só fazendo barulho, ela vai fazer de 12 a 18, por incrível que pareça, galera. Então, essa moto aqui é daquelas que, tipo assim, dá pra ser extremamente econômico, como dá pra ser extremamente gastona. E é claro, varia de pessoa pra pessoa, né? E já andando de boa, na ficha técnica dela tá marcando que ela faz de 18 a 20, né? Que eu acho desnecessário a pessoa que compra ficar preocupada em questão de consumo, né? Porque usar uma modessa. 900 cilindrada, não tem como, né? Ficar pensando em consumo. Vamos falar agora uma curiosidade dessa moto aqui. Ela tá na categoria de 900 cilindrada, mas na verdade ela possui 847 cilindrada, galera. Por incrível que pareça, a Yamaha decepcionou um pouquinho nessa parte, né? Ela sempre entrega mais potência, dessa vez diminuiu um pouco de potência, né? Mas essa moto aqui fora do Brasil é extremamente forte. É tipo assim, outra moto, né? É outro visual, um tanque maior, umas lanternas novas, um painel maior. É completamente outra moto fora do Brasil, né? E já aqui no Brasil, é porque é Brasil, né? Sempre o Brasil dá um jeito de atrapalhar, né? Vai tá aparecendo aí pra vocês o modelo, que é essa moto americana. Em vez de vir esse modelo americano do Brasil, o Brasil só aceita esse modelo aqui. Então é isso aí, galera. Mas essa moto aqui não deixa de ser uma moto muito top, uma moto muito forte. Extremamente brava essa moto mesmo. E pros grauzelos de plantão, ó. Quem gosta de dar grau, essa moto aqui é perfeita. Por conta do seu torque. Vamos falar agora um pouquinho sobre pontos negativos, né, galera? O principal ponto negativo dessa moto aqui, que eu notei dela, é que ela não possui, galera, protetor de kart, né? Não possui nada. Então, como ela é uma moto big, um pouquinho baixa, né? Se for passar algum buraco, alguma valeta, ou até mesmo fazer um off-road, é capaz de pegar muito a proteção lá de baixo. Outra coisa mesmo, galera, é que como ela é uma moto muito leve, ela deveria vir de fábrica um amortizador de guidão, pra não fazer estimada, né? Ela não possui. Ela é uma moto muito leve, que deveria ter, galera, isso aqui. E esses são os dois principais pontos negativos que eu acabei percebendo. Agora vamos pelo que a gente mais gosta, que é os pontos positivos, né? O ponto positivo dela principal é que é uma moto extremamente confortável, né? Um banco muito macio, tanto pro piloto, como pro garupa, né? Pro mochilinha, então é uma moto muito confortável. Banco bipartido, muito lindo. E ela é uma moto muito leve também, galera. Em compensação, as outras big, né? É uma moto muito leve, que entrega uma capacidade de força extraordinária, né? A traseirona dela, ó. A traseira dela, galera, que coisa linda. Muito top essa moto. O que matou mesmo, aqui é LED, e aqui é o analógico, na cor transparente, galera. Pneuzão, ó o grosso do pneu. Que massa. Moto muito top esse lado aqui do escapamento. Proteçãozinha bem aqui, e olha isso. O tamanho da marmita, galera. Nossa, que top, galera. E no momento que está sem chave dela aqui pra gente dar a partida, pra escutar o somzinho do motor, eu vou colocar algumas imagens do pessoal aí acelerando essa moto. No originalzinho... E no sol o cano, que é o que a gente gosta. A gente gosta de ouvir barulho de motor, né? Vou mostrar também algumas funções aqui, viu? Aqui é a luz alta, a luz baixa. Aqui também é pra dar a luz dela. Aqui é pra regular algumas opções do painel dela. Aqui é o modo cruise dela, galera. Pisca alerta, normal. Esse daqui é pra ligar. E também o menu. Então, é igual eu já falei. Como eu estou sem a chave dela aqui no momento, galera. Vocês me perdoem. Eu vou colocar algumas imagens desse painel aqui em funcionamento. Vai estar aparecendo aí alguns vídeos, algumas imagens desse painelzinho aqui, galera. Ela possui um farol full LED, né? Então esse farol aqui ligado, fica aceso inteiro. E já esse daqui só fica o DRL. Já na luz alta fica os dois acesos. Vai estar aparecendo algumas imagens aí também pra vocês. E ó, pra quem tá querendo adquirir essa moto aqui, ela está em promoção somente essa semana. Tá saindo por R$69.000 a vista, hein? Então, ó, não perca tempo. Porque essa moto aqui tá zerada do ano. Muito top, rapaziada. Zero bala. Aqui ficou o radiador dela, não possui nenhuma proteção. Deveria ter pelo menos uma proteçãozinha, nem que fosse em plástico. No meu ponto de vista, uma das coisas mais top dessa moto é a sua traseira. O design da sua traseira é incrível. Esse design aqui dela. Nossa, isso na minha opinião, o que chama mais atenção nessa moto é esse design da traseira. Tanto como essas alças levantadas também, de inox. Olha isso. Como que é top. Isso aqui, na minha opinião, essa traseira se encaixou tão bem, tanto como na frente, como atrás, galera. O design da frente é incrível de top. E o traseiro é mais top ainda, do meu ponto de vista. Olha isso. Que legal, galera. Como que é top essa moto. Essa daqui é sensacional. Dá uma olhada no tamanho da marmita do escape. Vocês viram aí como acabou o olho dessa moto aqui, né? Apareceu uma parte aí pra vocês no vídeo. Então é isso aí. Olha o tamanho que é original. E o vídeo foi esse, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aí que tipo de moto vocês querem ver. E ó, é só essa semana aqui que essa moto tá custando R$69,00, viu? A partir da semana ela vai tá custando R$74,00. Então não perca tempo, hein? Vou falar pra vocês que eu tô aguado pra investir nessa moto aqui agora, hein? Porque depois vai subir o preço, né? Querendo ou não, é um investimento, né? E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Comenta que tipo de moto vocês querem ver. Falou, forte abraço. E é nóis.